O que pode acontecer com o mundo no caso de uma guerra nuclear? Mais de 100 cientistas estão reunidos em Washington para debater o assunto. O ano que vem eu quero muita paz. O ano que vem eu quero trabalho. Ah, eu quero uma vida mansa. Amor. Em 1984, todos os sonhos serão verdade para essa gente que vê a gente. Abra seu coração, é tempo de festa.